e não temos daqui como é que tá aí o cara tá ali a nave falta análise bem ali ó eu não sei como é que tá aí não dá não né para ir para eu por ali não olha aí para aquela parte ali ó tem que vir para cá será voltar em volte ao campo do agente não entendi eu queria ir para ali ó vai ter irmão em seguida por aqui ó não sei que dava ali ó tá ali cara ó eu tenho que ir para ali ó o 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 E aí eu acabo de comprar um desses para mim eu garanto a eficácia do produto eu tô com um e aqui eu vacilei não foi ó não era eu acho que tinha que fazer para encaixar ali alguma coisa E aí eu acho que não dava não tinha que fazer isso aí mesmo e para qual planeta devemos ir ainda algumas partes de nebula g-34 que temos que investigar e é isso aqui ó e lá e essa parte aí mesmo lá ele e aí é lá ó Capitão, na escuta Clank e eu estamos prontos para dar início A operação Estrela Cadente Entendido Pode seguir em frente Vou monitorar a sua posição daqui Eu tenho um protótipo de dispositivo do Drac do outro lado da câmera de vácuo Eu tenho um protótipo de dispositivo do Drac do outro lado da câmera de vácuo De acordo com o meu banco de dados Nos dirigimos a uma cápsula feita para transportar os... Intruso detectado Intruso detectado E agora? Tem algum? Tem que ter alguma? Ah... Eles chegaram até a nave Todos os barcos Peguem qualquer arma Ataquem eles Vamos lá! Ele está ferido! Você vai perder, Lombardi! Ah! Eu devia estar de ferida, Azul! Estou falando! Está boato! Estou ganhando! Estou ganhando! Você pode perder, Lombardi! Falei! O que é essa coisinha? Não é linda? Trava o fogo de lomba Carga pirofídica Acertem o lomba! Foi só um golpe mesmo, né? Opa! Isso aqui é bom, viu, mano? É o invasor, né? Que ele tava falando lá Isso aqui é life, né, mano? É o invasor... É o nome da arma, né? Que é do invasor Não autorizada de armamento Sequência de autodestruição iniciada Ratchet, precisamos continuar Isso aí é dos plaques Mantém o R2 segurado A nave se autodestruirá a gente segura Vamos, vamos Vai... morri, cara Isso não vai prestar Ratchet, precisamos continuar Espera aí Deixa eu ver Cadê a arma? Cadê a... Como é que bota? Isso aí é dos plaques A nave se autodestruirá em 20 segundos A nave se autodestruirá em 10 segundos Vamos, vamos 5, 4, 3 Já era Isso aqui não ia dar Não sei que não ia dar Isso aqui não ia dar Vou jogar na nave de guerra A porta estava trancada Deixando nossos heróis perdidos Num mato sem cachorro Se ao menos tivessem um invasor Sim, não dá pra entrar não aqui Sim, mas eu tenho não Vá para fora da câmera do vácuo Vá para fora da câmera do vácuo Tem que vir para cá Aaa, tem que vir para cá O que é sim? Vou falar para mim O que é sim? O que é que eu vou falar? O que é? Você está A, vel? Atenção, habitantes de Blackwater. Como já deve ter notado, aparentemente tivemos um pequeno surto de amebois. Nossas equipes de segurança estão tentando livrar a cidade dessas criaturas. Mas primeiro o pessoal tem que se levantar, tomar banho, escovar os dentes e ir pra cá é todo o processo. Até eles chegarem, a corrida está adiada. Não saiam das suas casas enquanto cuidamos dessa crise. Obrigado. Vamos acabar com os ameboides. Quero testar minha nova prancha voadora McMarx. O que dá pra aumentar aqui? Eu tenho todo tipo de coisas pra deixar heróis mais heróicos. Encher a energia de munição... O que é isso? O que é isso aqui? A arma, a nova arma, né? Ela custa 8 mil, só tem uns 5 mil. Deixa eu ver se eu for. Eu compraria isso se fosse você. Ah, mas ela tem uns 5 mil. Eu tenho 5 mil. Até aqui dá. Cadê o pane que estava aqui? Tu pegou? Não, eu quero agora aqui. Só um pano mesmo. Só pra... E agora? Cara, então não dava com que eu me tenha feito isso lá no... E agora? Ah, velho. Daquele campo lá da arma eu me tenha feito isso aqui, ó. Ah, velho. Eu vou falar que eu vou ficar frENTamente isso lá em mim. E, sim, você vai fazer isso lá em mim. Ah! 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 Aqui eu vou ter que encher, né? Acho que eu vou ter que encher aqui, acho que não passa nela Se eu mergulhar, dá pra entrar? Ah, não Ah, aqui pra secar também E agora, pra cá? Ou pra cá? Ah, não, é pra cá mesmo Estranho, não tem nenhum peixe daquele lá Ah, velho Eu vou ter que É isso? Eu tenho as horas Vou ter que encher e voltar nadando, sabe? Vou ter que encher e voltar nadando Tchau É mais difícil Ah, então é um negócio que é mais fácil, né? Não tem muita, muita, muita Ocupação, não Ah, tem esse rato Acho que devemos correr agora Puxa 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 Eles morrem, né? Quando a água bate... Aí, ó Tá enchendo Tá enchendo, ó Ah, velho Aqui é muito... Muito... Vai Vai dar não Ah, velho Eu fui o mais rápido que podia Deu? 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 Tá, tá Nossa Essa foi por pouco Peraí Ah, velho Eu não me liguei que tinha que subir Pra respirar É só descer De um pulo, né, não? Sabe Sobe Só do carro de concha Bixão Tem mais, não? Deu certo Eu vim daqui Eu vim daqui, não foi? Tá, tem que ir pra ali, ó Esse lugar é barra pesada É melhor ficar de olhos abertos, Clank Deveríamos falar com aquele cara E ver se ele tem algo para... É preciso É preciso ter o invasor Eu acho que é ele que vai Entregar, né, ó Ou eu vou ter que conquistar O invasor Psst Aí, parceiro Você tem uma dessas cartas holográficas, Rhino? O que é um Rhino? É só a mais poderosa super arma da galáxia, chefia Significa Raio iônico no olho Sabe Os caras da Gadgetron Sabiam que os planos eram perigosos demais Para ficarem num só lugar Daí dividiram tudo E imprimiram num monte de cartas holográficas Eu e os meus sócios adoraríamos botar as mãos nessas cartas holográficas E com isso, no plano completo Deixa eu adivinhar Se entregarmos todas as cartas holográficas, você constrói a arma pra gente Você está certo, meu engenhoso amigo Aqui, pegue o invasor Ele vai facilitar a aquisição da mercadoria citada Vamos lá Agora dá, né? Tudo que ele quer é uma carta holográfica, né? Talvez seja essa daqui, né? Você conseguiu uma Pode não ir procurando mais Fieste para outros planetas e tal As cartas holográficas estão em todo lugar Vamos para a corrida de pranchas voadoras Dá, foi É pra cá? Eu não vim aqui ainda não, não foi? Eu não vim aqui ainda não, não foi? Tem que procurar mais E aqueles negócios de... E talvez não vim aqui ainda não, não foi? Tá aqui É só Qual Qu 다음에 Tem que procurar mais Ou Tem que procurar mais Ele Não Eles estão em guerra E É Por que Tem muito mesmo, viu? Ó Tem aqui lá pra cima Que não dá pra entrar Pra cá mesmo Pra cá Ó Estou em guerra, mano Ih rapaz, sem munição Não dá pra entrar Aumento de nível 9 mil já tô com Já tô com poder já pra Já tô com poder pra comprar outra arma lá já Tinha uma de 9 mil e uma de 15 mil né Acho que já dá pra comprar já A de 9 mil né Mas eu acho que aquela de 15 mil tá mais Tá melhor aquela de 15 mil lá E agora pra passar aqui Atenção habitantes de Blackwater Em vez de uma equipe de segurança Espalhando esperacidade Ó aqui ó Deixa eu ver Como a inteligência artificial deles não consegue Distinguir entre invasores e habitantes locais É melhor ficar em casa Ah já tem dois Não dá não Deu? Ah zerou Agora a arma lá Ó tem essa Essa arma Cria uma festa instantânea Deixando os inimigos vulneráveis É igual aquela lá É igual aquela lá Bomba de Aquela É o bug Do Fortnite Que rebola Esse canhão de curto alcance Disparou uma rajada de energia Queimando os inimigos de volta no tempo Um tempo em que a resolução era bem pior Ah rapaz Vamos pegar essa aqui É 8 mil E essa daqui é 9 mil Ah 15 mil Não dava não Esse daqui Bora pegar E agora? Não E agora como é que eu Não Eu quero Como é que eu coloco a arma? Ah tá aqui Assim como é que eu troco ela Tem como trocar ou não? Ah mas Eu queria só trocar Ah daqui Eu quero trocar só Eu quero Eu ia colocar Essa Hã? O que eu fiz aqui? Trocar espaço Espera Não Ah agora Doidei Foi tudo aqui Cara Não Não Essa daqui Combustor Pronto Combustor Eu quero Aqui Embaixo Não Em cima Combustor Em cima Agora Do lado De próximo Que eu quero Embaixo Aqui Pronto Aí Esse carinha Aqui Vai ficar lá Conjunto Conjunto De sensores Trava Múltiplo Dessa forma Pode vir Foguetes Letais Para Vários Alvos Esse daqui Aqui E agora Essa daqui E sec E sec E E Secau 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 E E